Música Antes de competir, os cavaleiros precisam aquecer seus cavalos. Mas para isso, há regras a serem respeitadas. E é por isso que o primeiro tenente, Ricardo Melo, está aqui. Ele é aluno da escola de equitação e está trabalhando nos jogos militares como comissário de apoio no aquecimento. A nossa função aqui, dos comissários da distensão do aquecimento para a prova, a gente fica atento com a parte do regulamento, tudo que é permitido e que não é permitido para a parte de aquecimento. Então a gente fica atento com o tamanho do chicote que o militar vai usar, a espora que ele está utilizando, a cabeçada, a parte de arreamento, uniforme, e a conduta também do militar na parte do aquecimento. O primeiro tenente também nos explica como foi recrutado para trabalhar nos jogos e do treinamento que recebeu. A gente teve uma preparação participando de outras competições semelhantes a essa. Por exemplo, teve o concurso de adestamento nacional aqui na escola e os alunos, que são oficiais alunos, eles receberam funções semelhantes a essa e a gente vem estudando também a parte do regulamento e trabalhando nessa função. Então tem uma preparação anterior. Ele também aproveita para nos contar como entrou no hipismo e diz que pretende se tornar um atleta. O meu objetivo atualmente é terminar o curso e ir para um regimento, ser um instrutor de editação. E com o tempo vai pegando mais bagagem, mais bagagem. Quem sabe um dia ele está numa prova dessa. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti